Olá pessoas, tudo bem? O primeiro vídeo de hoje envolve dois rapazes e um baloeço. E o que é que pode crer mal quando uma pessoa está num baloeço e de repente a pessoa... O fundo é um bocadinho demais, não é? Ok, vamos fazer isso, é um fundo. Ah, estou a brincar. A verdade é que a gente tem que conversar sobre a série dos vídeos falhados. Sempre que eu ponho uns vídeos falhados no ar, recebo imensos comentários do pessoal a dizer Oh, Revillium Johnson. Oh, inspiraste-me no Revillium Johnson, fam? Oh, Revillium Johnson, Asturiano. Revillium Johnson. Revillium Johnson. Revillium Johnson. A verdade é que eu realmente inspirei-me no formato que o Revillium Johnson utiliza. Mas basicamente porque o formato que ele utiliza já é um formato que existe desde que foi inventado a televisão. Que é uma pessoa a apresentar vídeos de gente a cair e outras coisas do género e depois a fazer comentários sobre isso. Até em Portugal isso já é um formato que existe há anos. Olhem para isto só vídeo, é para o olho ao vídeo, é para essas coisas todas assim. A inovação que o Revillium Johnson trouxe é precisamente trazer esse formato para a internet e... E pronto, sejamos honestos. Ele é mesmo espetacular. Sendo assim, este é piado ao formato e decidi utilizar esse formato também. O que acontece é que agora o Revillium Johnson é famoso para caramba. É por aí dos mais subscritos do YouTube. E como é lógico que tudo o que se faz se utilizam desse formato as pessoas vão logo dizer que se está a tentar imitar o Revillium Johnson. Que por acaso é mesmo espetacular. Sendo assim pessoas, tomei a decisão de colocar o destino dos vídeos falhados nas vossas mãos. E que metal deixo-vos aqui a pergunta. Os vídeos falhados, é para continuar? Se acharem que sem, façam um pinho com o dedo de nariz e escrevam sem e enviam-me no comentário. Se acharem que não e se acharem que eu devo dedicar o meu tempo a outro tipo de vídeos, deem três cabeçadas na parede e escrevam não e enviam-me no comentário. E depois, dependendo dos comentários que deixarem, eu tomo uma decisão. E enquanto não seja uma decisão, eu vou trabalhando noutras coisas, nas outras séries. O SUS feito nos Açores, as minhas FAQs, o Elfimed, as curtas literais, etc, etc. Os links para as outras séries estão aqui na barra lateral. Se for no YouTube, ou aqui em baixo, se for no Acordo de YouTube. Assim, ali... Procurem. Basicamente, isso é pessoas. Adeus.